eu acho que valetá é crime sabia valetá é crime porque vai vai secar isso aqui meu irmão e não tem saída não e os pediátricos mas não foi dano em barco não é que morreu um hum aham sentiu? olha lá que lá está amarelinha olha lá o outro lá debaixo que soltou aí ah é uma área boa aqui menino aqui uma área muito boa, dá para plantar muita hortaliça não preciso nem moler a horta não sei Aham, sim